E salve, 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 né? Todos do meu canal Nirvana Tag, né gente? Eu não sei se vocês estão ouvindo aí gente, de fundo o barulho de ventilador, né? Que aqui tá muito quente, né gente? Também você vai ouvir alguns folgos, algumas paradas aí, mas releve. Tô aqui gente, com o meu celular, né? Onde eu vou tá mostrando pra vocês aqui, a tela dele, né? Eu fiz um vídeo aí a pedidos, né? Também outras pessoas pediram. Então eu tô aqui ó gente, ó, meu celular, como vocês podem ver, ó, apagou a tela, ó. Tá tanto lá no meu computador como aqui, ó. Vocês podem ver, mesma tela lá, tá? Ó. Vou levantar aqui ó, vocês verem, ó. A mesma foto, ó gente, lá. Tá vendo? Então tudo que eu mexer aqui, vocês vão ver lá. Ok gente? Não sei se tá dando pra vocês observarem aí bem direitinho, mas no intuito do vídeo gente, primeiramente eu vou mostrar aqui gente, pra vocês, é que muita gente gente pediu pra eu mostrar o meu Facebook, né gente? Eu vou abrir aqui o meu Facebook aí, é pra vocês verem. O meu Facebook é muito fácil. Aqui alguns grupos que eu participo. Olha o que a Luísa botou. Muito engraçado esses polvos, né gente? Nesse evento aí que tá tendo dos perus. Então gente, gente, o que que acontece? Todo mundo aí no clima. Então, vamos ver aqui pedidos. Um pedido aqui de amizade. Ok, eu já vou aceitar. Então gente, pra quem quer seguir aí o meu Instagram é bem fácil, ó. Só você botar aí, ó. De aguste com dois E, ó. Com dois E, ó. Tá vendo gente? De aguste com dois E, igual tá lá, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem lá, mas tá, né? De aguste com dois E. Só me adicionar aí, que vocês vão me acompanhar. Tô com mil e poucos seguidores, mil e poucos amigos, ó. Tô com mil e quatrocentos e quarenta e cinco amigos, ok? Segue lá. Eu vou mostrar aqui também o meu estragã, né gente? Jojo, Jojo já tá no clima. Então, vamos lá. Aqui é meu estragã, ó. Vocês podem ver, ó. Se quiser seguir também, ó lá, ó. De aguste. Tá, gente? Já tá na cor black. Aqui. Ó lá, ó. Tanto no computador como aqui, ó. Aí vocês dão uma seguida aí, gente. De aguste, gente. Ok? E eu vou tá aqui agora, gente, abrindo o jogo aí que muita gente me pediu. Que é o PUBG, tá, gente? Muita gente aí pediu pra eu, Jojo, fazer uma partida aí de PUBG, né, gente? Tanto no PC aí, como no celular. Então, eu vou tá fazendo aqui pra vocês. Lembrando que eu tô gravando tanto aqui, ó, como lá, tá, gente? Ó. Deixa eu levantar aqui um pouco. Ó lá, ó. Tanto aqui, como lá, ó. Ó. Aí aqui eu vou pegar os prêmios diários. Tá? Vamos pegar aqui os prêmios diários. Assim tá bom pra vocês, gente? Tá, né? Ó lá, vamos pegar aqui os prêmios diários. Eu gosto muito de PUBG, gente. PUBG eu adoro. Eu me dou melhor no PUBG do que no Free Fire, gente. Free Fire ainda tô aprendendo aí. Muita gente acha que eu tô brincando. Muita gente acha que eu não sou noob, não, gente. Muita gente pensa que eu fico de zoa, mas eu sou noob, viu? Realmente eu não sei jogar muito Free Fire, gente. Eu me dou melhor com PUBG do que Free Fire. Apesar que pro PUBG também eu erro pra caramba, né? E vamos lá. Nessa conta aqui, pô, essa conta aqui que tá no celular aqui é bem fraquinha, gente. Eu tô com conta mais avançada. Uma que tá no nível 24. Essa aqui tá no 10. Essa aqui tá no bronze ainda. Nem sabia ainda que eu tava nessa conta que tava aqui, mas tudo bem. Eu vou mostrar nessa mesma partida. Vamos ver aqui algumas coisas pra resgatar, né, gente. Agora tá com essas palhaçadas aí de vídeo, né, gente. Vamos fechar aqui esse vídeo, pô. Ele não perde, gente, com propaganda aí de vídeo. Vamos ver aqui, resgatar tudo. Vamos ver o que que é isso. Eu gosto de ver sempre essas coisas tudo, gente. Quem quiser aí mandar o convite, gente, pode mandar pra essa aqui, Nirvana Brito, ou mandar pro Diguste, tá, gente? Que é a minha conta aí que eu jogo, tá? Que aí eu adiciono vocês aí, quem joga aí PUBG. Tá, gente? Lembrando que esse aqui é o PUBG Lite. Ele tem esse modo aqui, ó, selva dourada. O modo de arcade que é guerra, né? E guerra é RPG. E tem o zumbi, né, gente? Essa zona aí do zumbi é muito engraçada. Mas eu vou jogar o modo aí clássico. Eu vou jogar... Não sei se eu jogo sozinho, ou jogo com dois. Acho que eu vou botar com dois, né, gente? Vou botar com dois. Vamos lá, vamos começar aqui, uma partida aqui. Célula que eu tô usando aqui, gente, é o Xiaomi, tá? É o Xiaomi. Vai começar ali. Será que na tela grande fica bom, gente? Vamos ver aqui. Se na tela maior fica bom. Vamos ver aí, né? Parece que fica, né, gente? Vamos ver nessa tela aí maior se fica bem legal, né? Acho que fica. Olha, gente. Fica até legal, né? Pra vocês verem. Lembrando que eu tô aqui, ó, gente, ó. No celular, tá, gente? Ó lá, ó. Ó. Tô jogando no celular e no PC, viu, gente? Celular e PC, tá? Tô conectado. Tô fazendo uma série aí com esse power, né? Pra vocês. Então aqui é logo quando entra. Muita gente sabe, né? O nome do meu play é... Só... Escabal, acho. Um, dois, três. Acho que é isso. Tô vendo ele aqui. Opa, vamos fechar aqui o... Vamos fechar aqui os microfones, gente. Eu não gosto de jogar com microfone, não. Só quando eu tô com fone, né? Acho que tá dando pra vocês verem legal, né, gente? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra essa partida aí. Ele já pulou? E acho que ele já pulou, gente. Era pra eu ter botado pra seguir ele, mas não botei. E pulou, olha lá ele indo, ó. Pulou que eu nem vi. A gente não vai cair tão longe, não. É porque eu tava conversando, não tava olhando pra... Pra tela. Muita gente aí tá perguntando também, gente, se... Se eu não jogo PUBG no PC, gente. Eu até tentei baixar PUBG Lite aí no PC, só que não foi, gente. Esse note meu aí tá bugadão, gente. Se eu for gravar a tela, como eu tenho uns gravadores ali de tela, o... O... Como é que fala, gente? Eu tenho o... O... Opa! Tô aqui ali, não botei. Esse botão de tiro ali, gente, meu ali fica horrível. Porque fica o botão de tiro aqui, onde vocês estão vendo, ó. Aí meu dedo... Opa, já tem gente aqui atirando, né? Pera aí, gente. Acho que ele matou o outro, gente. Não é ele, não, gente. Achei que era meu companheiro. Oxi. Meu companheiro aqui pegou tudo, gente. Meu Deus do céu, deixa o negócio aí pra mim, né, meu filho? Pegou tudo ele, gente. Essa arma que eu tô, ih, gente. Peguei uma arma que não tem nem bala. Misericórdia, gente. Vamos ver se aqui tem alguma coisa onde ele tá pegando. Peguei uma arma que não tem nem bala, gente. O que que é isso? E ele pegou a parada toda também. Vamos ver aqui. Eu depois eu vou ter que tirar aquele botão dali, gente. Porque aí eu fico atirando... Sem... Sem... Sem perceber, gente. Ele já tá aqui na casa. Vamos ver se aqui... Pô, espingarda. E aí quebra. Peguei a arma que não tem uma bala. Pô. Mochila. Nada de bala. Pô, tá difícil, gente. Aqui também não tem nada. Vamos pular aqui. Ainda tem 46 pessoas vivos, gente. 46 pessoas vivos, gente. E havia um cara aqui. Deixa eu botar essa arma em punho. Essa arma aqui é vagabundona, gente. Caramba. Tem alguém aqui com arma potente, gente. Me metendo fogo aqui, ó. Acho que eu ia baixar, gente. Senão eu vou me dar mal. Pega aqui, gente. Alguma coisa aqui que tá fogo. Ah, agora sim, gente. Pega essa arma aqui também. Pô. Tá maluco, gente. Deixa eu abaixar aqui. Ih, gente. Tem que meter o pé daqui. Nem embala tem, gente. Tá tenso, hein, gente. Nem embala tem pra matar o cara. Tem que matar ele no soco. Será que tem como? Acho que tem. Tem que matar ele no soco, gente. Tem que matar ele no soco, gente. Pra ver se eu acho alguma coisa aqui com ele, hein. Opa. Peguei bala. Vamos trocar aqui de arma. E que? Agora eu tô com arma. Vamos lá. Vamos correr lá que ele tá longe, ó. Vinte e nove pessoas vivos, gente. Hum? Ah, ele tá aqui, ó, gente. Eu achei que ele tava longe. Hum? A gente tá dentro da zona aí. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse bala tá acabando muito rápido, gente. Deus me livre. Quanto mais bala eu pego, mas não adianta. Quanto mais bala eu pego, gente. Mas não adianta. Zona daqui a pouco fecho. Vamos ver aqui se tem mais alguma bala aqui, né, gente.